E aí rapaziada, tô de volta aqui pra mostrar os itens Corrupted pra vocês. Bom, primeiramente ficou faltando a guerreira, tá? Mas tá aqui pra vocês, muito louco, tá? Ficou com a manoplazona, que é uma cabeça de dragão ali, dá pra ver os detalhes, bem irado. Muito madriu também a guerreira. E bom, acho que a maioria das pessoas gostou aí pelos comentários, né? Então nesse vídeo aqui eu tô trazendo pra vocês todas as classes, né? Não só os Morions, como eu trouxe no canal aqui da última vez. Mas agora Tempscoms e Morions e também todos os Agents, todas as cores de custom ali que você pode usar nesses itens, tá? Então pra vocês verem com mais detalhes como vai ficar quando estiver no jogo, tá? Espero que vocês curtam, vou deixar o vídeo sem muitos comentários, só pra vocês acompanharem aí. Valeu e até a próxima. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto